E aí galera do YouTube, e aí galera do canal Pongoncel, galera eu tô meio rouco aqui, mas vou executar esse vídeo Eu tô com um A01 core cara, ele tava com a tela piscando, então eu vou ensinar vocês aí o procedimento que você vai fazer Se ela pode piscar essa miséria, né, sem precisar formatar o aparelho A primeira coisa que você tem que fazer é dar o joinha pra fortalecer esse vídeo Se inscreve no canal, que não é inscrito, compartilha esse vídeo aí Pra ajudar mais pessoas, que mais pessoas precisam desse conteúdo Também põe a gente pede uma contribuição no PIX, se você puder o PIX do canal tá aí embaixo E bora lá procedimento Bom cara aí, tô com ele aqui, tá travando essa bucha O que você vai fazer? Vocês vão, se acaso o seu tiver ligado, você desliga ele normalmente Né, você desliga ele Se o seu não tiver ligado, se o seu não, se você não conseguir desligar Vocês vão segurar o botão de volume imenso e tecla de ligar, cara Segura aí mais ou menos 10 segundos, deixa, vai ter um print aí Mas continua segurando, não solta não, até apagar Quando apagar, troca o volume imenso pra volume mais Acendeu? Solta o botão power, agora é Aguarda aí, continua segurando o volume mais Aguarda um pouquinho aí galera Pode soltar aí Agora, agora aguarda aí ele acender Às vezes é rápido, às vezes demora um pouco Aí no caso ele travou, ele não foi lá, então você faz de novo Volume imenso e tecla power Segura os dois aí Quando ele apagar, troca pro volume mais Apagou, troca pro volume mais Segura, continua segurando aí tudo Quando acender, solta o botão power Continua segurando aí Não solta não Segura aí até Até aí Pronto, cara Vai entrar nessa tela aí galera Galera, vocês vão navegar com os botões de volume Até essa opção aqui Whip, cachê, partition Com o botão de volume menos Pronto, galera Galera, se não tiver essa opção Você pode apertar nessa outra de baixo aqui É monte system, né? Pronto, vai clicar com o botão power nela Volume menos Aperta aí, é esse botão power Pronto, agora a gente vai aqui Monte system, né? Tem os aparelhos que você vai ter a opção monte system E pode fazer só com ela Pronto, galera Aí você vê que ele reiniciou aí Ele fez uma contagem aqui Agora simplesmente, galera Vocês vão fazer o seguinte Confirma com o botão power Pra o seu celular iniciar Aguarda ele ligar Vai demorar um pouquinho Isso é normal Aí você vai fazer o teste, galera Ver se realmente funcionou ou não Acaso qualquer dúvida aí Deixa nos comentários aí embaixo Vai lá no Instagram Segue aí no Instagram Que lá você tira a sua rede Todas essas dúvidas comigo E aí via direct Vamos aguardar ligar aí, cara Depois que ele ligar Você faz um teste Ver se tá usando tudo ok Deixa eu limpar essa tela aqui Se ela é bom Rui da peça Se ela é ruim Não compre não Perdido A01 core É uma bucha da pele Bom, galera Ligou Ligou Normalmente você faz o teste Como disse a vocês Faz o teste Pra ver se realmente vai funcionar Se ela não funcionar Você vai ter que fazer Uma formatação geral Que eu vou deixar nesse card aí E é isso aí, galera Escreve no canal Aqui na inscrito E é nóis Valeu E é isso aí E é isso aí Obrigado.